Fala aí galerinha, aqui é o Castela Estamos mais uma vez aqui em Eletro Matando geral, infelizmente comecei a gravar agora Olha o Jack foda aí E acabamos de matar, quer dizer o Jack né Eu atirei mas não acertei, você interrogou pro Jack? Tava ali Então vamos ver aí se a gente faz um massacre aqui em Eletro Estamos aqui no servidor Stand Alone BR Como vocês estão vendo a gente aqui Eu e o Jack foda Servidor Lacradão Tô vendo um cara Jack, no ponto de ônibus ali ó Fala pra trás um pouco Raspou cara, mas não pegou no cara Ai se fosse um DMR aqui Parou hein, pra quê? Vamos ali agora pessoal, dar uma voltinha Ver se a gente pega uns negros Que gosta de umas pedras Parou, 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 parou Parou aí Parou, parou, parou Se renda aí vagabundo Se renda aí vagabundo Olha que arma Que arma fila da puta Essa mozinda velho Matou Nossa velho Pra mim o cara tava lá Que horrível é isso Boa Jack Travação cara, nesse servidor aqui E aí galera Vamos dar uma pausa aqui Pra poder Tomar uma água E aí galera Estamos chegando aqui No local prometido Olhei pra pedra ali Aparentemente não tem ninguém No topo das pedras Estamos aqui Continuando aqui no stand Jaloni BR pessoal Servidor lotado E não tem ninguém por aqui É pessoal Não tinha nada ali na Na pedreira Não localizamos Nenhum alvo por ali Vamos seguir pra Berezino Para aí vagabundo Vá se renda Levante Levante agora Levante vagabundo Levante 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 Bota a mão pra cima Não 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 se atreva a avançar Perto de mim Quer castela Viu velho Quer do grupo Que eu Cara Só tem a minha cueca Você quer ou não quer? Vai tomar um tiro na mão Ai na mão Na mão não Policial Acabou a bala Que eu quero estragar Que eu quero estragar Esse erro Doido Jack Que boa Viu Você ficar passando Na frente Vamos embora velho Esse cara Ai o zumbi Vai ficar me fora O zumbi quer abusar Sessualmente Você não está vendo isso? Tá tirando um zumbi Cara Ai pessoal Estamos Estamos chegando aqui Próximo a Belezino Vamos dar uma passada Lá Sim Com o mozinho Ó lá Ó Bora Bora atrás Bora atrás Se renda Rapaz Passa na frente Não Vamos atrás Se renda Tá aqui no prédio Jack Saiu 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 É você Jack É você Mirando nele Se renda Se renda Se renda Larga as armas Larga Larga Arma Vagabundo Larga Arma Levanta a mão Levanta a mão Vai 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 dar o cu Então Filha da puta Vai otário Toma ai o tiro na cabeça Para deixar Para deixar esse Sem contato É galera A gente está indo agora Rumo a A nova cidade Vamos que vamos Ó lá galera Naviozão É um bocado de cara Velho Não Corre não Atirar Atirar em mim Atirar em mim Atirar em mim Atirar em mim Estão vendo um Dois Estão vendo Só que eu estou cansado Cara Estão cansado Estão lá na frente. Os três estão lá na frente. Eita! Vem, Jack. Tira nos caras. Matei um. Matei um. Falta outro. Falta outro. Falta outro. Um veio pela esquerda. Um veio pela esquerda. Cobre aqui minha esquerda, cara. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou dar pra confirmar outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.